Ô meu piazinho que tocava a gaita ponto lá no Asa Branca em São José dos Pinhais, quero falar uma coisa com você. Que saudade, hein? Que time é esse de São José dos Pinhais que tá aprontando pra cima dos times da capital aqui? É o São José. Pois é, vamos falar dos caras agora, porque o Curitiba só colocou um campo, o time titular contra o São Joséense, né? E aí, o cara foi decisivo, o Muralha, só ele, né? Só ele salvou o Coxa com várias defesas e lá na frente o Igor Paixão fez mais um golaço e livrou da derrota pro time, esse time de São José, cara. É São Joséense, na verdade. O São Joséense, vamos colocar aí no ar. Põe o BT. Roda o BT. No final do jogo, o cumprimento entre os dois melhores do Curitiba em São José dos Pinhais. Muralha foi fundamental na meta Coxa Branca e Igor Paixão resolveu mais uma vez lá na frente. Como perdi até os minutos finais, o pontinho somado não foi de todo ruim pro Coxa. É importante seguir trabalhando, aprendendo do que acontece, dar essa sequência a todo o plantel para que podamos estar bem. Mantendo o critério de rodar o elenco nas primeiras partidas da temporada, o treinador ao viver descalou o time só com dois considerados titulares, Val e Muralha. O gramado diferente do estádio do Pinhão, daqueles sintéticos mais antigos, também foi critério para a formação alternativa. Ontem estivemos aqui treinando e achamos que era um pouco, não ruim, mas um piso diferente. A piazada Coxa Branca não aproveitou muito bem a chance de jogar o primeiro tempo. O São Joséense já foi mais perigoso, com Muralha pegando dois chutes do Kalil. E também parando Rael cara a cara. Val quase acertou o ângulo. Mas foi na etapa final que o Coxa teve a principal chance. Pênalti em cima do Márcio Silva. Biel bateu fraco e André Luiz pegou. Muralha continuava pegando tudo. E as alterações mudaram a partida. O quarteto Gamalho, Manga, Regis e Igor Paixão entrou no Verdão ao mesmo tempo. No São Joséense entrou o ex-coritiba Welly Sol. E na primeira bola que ele recebeu, Caixa. Lei do ex no estádio do Pinhão. A derrota já estava praticamente certa. Foi aí que no finalzinho do jogo, brilhou a estrela de quem tem feito a diferença para o Coxa em 2022. Igor Paixão. Nos acréscimos, ele recebeu na ponta direita, driblou e soltou a bomba na gaveta. Quarto gol do artilheiro do campeonato, para garantir o empate. Se a fase ainda é de avaliações e a temporada está no começo, pelo menos tem um jogador que está sendo o cara para a torcida do Coritiba. É, o time do São Joséense ganhou do Paranaclube, empatou com o Atlético, agora empatou com o Coritiba. Caramba, hein, bicho. Quase ganhou, quase ganhou, né? Quase ganhou. Se não fosse o Igor Paixão ter entrado no jogo e salvado a pátria, acabava que o São Joséense ia meter um a zero no time do Coritiba, hein? Caramba. Não sou fraco não, cara. É isso aí. Deu saudade do meu pai agora, sabe por quê? Meu pai era o seguinte, né? Meu pai morava em São José dos Pinhais e aí ele me ligava. Vamos assistir o jogo do Jota Maluceli? Daí eu ia lá com meu pai assistir o jogo nesse estádio aí. Muito legal. Deu saudade.